Oi gente, olha só que notícia boa, fomos reclassificados. Olha só que legal, não somos mais da terceira idade nem tão pouco idosos. A OMS reclassifica o conceito de jovem e idoso. Anteriormente, uma instituição inglesa, a Friendly Society Act, definiu em 1875 que idosos eram indivíduos a partir dos 50 anos. Mas diante da evolução da qualidade dos alimentos, das atividades físicas hoje praticadas pela maioria das pessoas e do avanço do número de pessoas que escolheram melhorar a alimentação, o que deu muito mais qualidade de vida para todos e também aumentou a expectativa de vida das pessoas, A Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez uma nova avaliação do conceito de ser jovem, ter meia idade e ser velho. E essa nova avaliação, segundo a OMS, ficou assim. Menor de idade é de 0 a 17 anos. Jovens é de 18 a 65 anos. Meia idade é de 66 a 79 anos. E idosos é de 80 a 99 anos. Agora tem os idosos de longa vida que são os maiores de 100 anos. E assim, para a alegria de todos nós, fomos reclassificados. Eu sabia, eu sabia, eu tinha certeza que eu não era idoso. Está aí a prova mostrada pela Organização Mundial da Saúde. Somos tão jovens. Ah, e velho também não existe mais. Porque agora os velhos são os idosos de longa vida. Mas só depois dos 100 anos. Viva!